Boa tarde, hoje o truque é hoje, hoje vai ser a sério o truque, hoje, ok? E este truque vai-se chamar, não sei qual é a mão, mas bom, não interessa, hoje o truque vai ser a sério, e vamos então começar, não, não posso começar porque não consigo fazer truques sem óculos sól e sem boné, pronto. Por isso, vejam só o primeiro truque, vou pensar no boné, opa, isto é um capacete, não quero capacete, quero boné, estou tramado, apareceu-me um boné, mas apareceu-me ao contrário, vamos boné, vira-te, pronto, já está o boné aqui, e agora, não, não posso começar ainda, faltam os óculos, faltam os óculos, vou pensar nos óculos, e, ai, eu carago, estou tramado, isto é um sutiã, eu quero os óculos, pá, ah, finalmente, está-me a correr tudo mal, tudo mal, está um dia, está um dia cheio de sol e tudo corre mal, e então, vamos fazer então a libitação da alheira, que é uma alheira, que vai libitar ao som da música, é isto, é uma estúpideira, mas não é, porque isto tudo vai ser a sério, ok, por isso, estáis preparado, vou só mudar a câmera, a câmera vai ser mudada, porque é o perfil da malheira que está aqui, por isso. É, voalá, cá estamos nós, então, estamos aqui a alheira, é, como podem ver, não tenho nada, nada nas melas, ou seja, não há fios, 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 e agora, quero, quero um bocadinho de música, pá, vamos ouvir música, não consigo, mas estou muito bem com este, desculpem-me, não me interessa, música, não, com ouvido, já aqui, magia, e agora, de repente, conseguem ver, alheira, alheira está, alheira, e ela, e este é um truque estúpido, quer dizer, e agora um truque, quer dizer, ah, isso é fácil, é fácil, é, quer dizer, o meu truque já acabou, porque não funciona sempre, o truque está, uma pessoa põe uma cordinha aqui no dedo, não é, como estou a ver, e agora o truque não dá, porque não funciona sempre, tem que ser uma corda um bocado com força, porque esta alheira era tão pesada, que já me deixou, a magia acaba por aqui, pronto, aí esta é a magia da alheira, a limitar, que é estúpido.